Oi gente! O vídeo de hoje é muito especial porque eu vou mostrar pra vocês a área externa da minha casa Eu ainda não casei, eu tô morando com os meus pais ainda, né? Essa daqui é a casa dos meus pais Sempre que eu mostro um pouquinho dessas partes lá nos meus stories, vocês perguntam pra mostrar mais, né? Pra vocês conseguirem pegar dicas de decoração, de plantas e tudo mais Então eu decidi trazer esse vídeo pra poder inspirar vocês de alguma forma a decorarem a área externa da casa de vocês, né? Seja a cozinha, né? Com churrasqueira ou até mesmo o quintal, né? O jardim Bom, como eu falei, né? Ainda tô morando com os meus pais, ainda não casei E eu acho que uma das partes, assim, da casa que eu mais vou sentir saudade é esse quintal, né? O jardim, aqui vocês sabem que eu gosto demais, eu sempre tiro foto, gravo stories Então é uma parte, assim, da casa que aparece demais Acho que por isso que vocês sempre pedem pra eu mostrar E assim, gente, nem adianta vocês pedirem tour completo pela casa Porque vocês já pediram outras vezes, né? Mas eu decidi não fazer, eu acho que às vezes é algo muito pessoal, né? A nossa casa, a casa dos meus pais, da minha irmã A gente mora aqui e às vezes eu acho que mostrar quartos, assim, de todo mundo Eu acho que seria mostrar uma coisa muito íntima, assim, sabe? Ainda não me sinto, assim, confortável pra fazer Então como essa área externa é uma parte que eu já mostro mais pra vocês, né? É uma parte de mais descontração, não é algo tão íntimo, né? Sei lá, o quarto, enfim Daí eu acho que vale a pena esse tour, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem pra pegar dicas E sejam muito bem-vindas à minha casa Aqui onde eu tô é bem a entrada da casa Eu tô bem de frente, assim, pro portão de entrada E tem essa porta de madeira Que é, de fato, a porta de entrada, né? Assim, pra dentro da casa E aqui é a cozinha A cozinha que a gente sempre usa mais, né? Pra fazer almoço, janta, todas as refeições a gente geralmente faz aqui E aqui é que vem a área gourmet, né? Eu acho que hoje em dia se fala assim, a área gourmet Que tem a churrasqueira e tudo mais E é a parte que eu vou mostrar pra vocês agora Essa parte aqui da casa já passou por várias mudanças Várias reforminhas, assim E no momento está assim E eu vou mostrar cada detalhe pra vocês Aqui tem esse balcão, né? Com os armários, as pedras E aqui tem a nossa cafeteira Eu e minha mãe, assim, a gente é louca por café Todo mundo aqui em casa toma café, mas eu e minha mãe, a gente é apaixonada Então a gente usa muito essa maquininha E aqui do lado tem algumas xícaras Aqui embaixo, nos armários, fica cápsula de café Adoçante, açúcar Tem fritadeira elétrica, misteira, omeleteira Esse tipo de coisa, sabe? Esses eletrodomésticos Enfim, a gente guarda tudo aqui nos armários E esses armários são novos Antes não tinha nada E aí o que que acontecia? Tava ficando um monte de coisa em cima dessa pedra E aí não ficava muito bonito, sabe? Ficava tudo muito cheio Então esses armários daqui de baixo são mais recentes E ficou ótimo porque ficou mais clean, assim Ficou mais limpo na bancada Nessa bancada de cá tem a pia Tem o fogão, que é um cooktop E eu usava essa parte pra gravar os episódios do Ana na Cozinha Aqui do canal E vocês pediam muito também tour nessa época Porque eu mostrava muito essa parte, né? Então aqui está, né? Mostrando todo o bastidor aqui pra vocês E é o espaço que a gente usa pra quando vai fazer churrasco Alguma janta com amigos, com família Como eu falei, normalmente a gente usa a cozinha da parte de dentro Pra as refeições da rotina mesmo, né? Assim, almoço, café, jantar Enfim Aqui a gente só usa mesmo pra ocasiões mais especiais Descontraídas E aí tem a churrasqueira Que tem esse revestimento de madeira Tem essa prateleira aqui com essas plantinhas Minha mãe tem várias plantinhas Ela gosta muito E aí aqui do lado da churrasqueira Tem mais uma bancada Armário Mais uma prateleira Tem esse rádio antigo do meu pai Que eu acho muito bonito Ele gosta muito desse rádio Nossa, assim, é o xodó dele E aí tem esse microfone aqui Tipo uma... Não é microfone de verdade, né? É só uma mini estátua mesmo Foi eu que dei pra ele Pra decorar E aqui em cima da geladeira Tem tipo uma chaleira Da minha mãe também Super antiga, bem bonita E aí aqui, logo de frente pra penteadeira Tem... Penteadeira, meu Deus Pera aí Que ideia foi essa? Tá E aqui, logo de frente pra churrasqueira Tem essa ilha Ela tem esse revestimento aqui Meio vintage Esses negocinhos Tipo escrito café Churrasco Panquecas Chocolate, não sei o que Eu gosto muito desse revestimento Eu acho ele fofinho A pedra que tá na bancada É a mesma pedra do restante dos armários, né? Que tá por cima dos armários Aqui em cima temos algumas mexericas A gente chama mexerica E aqui é a nossa mesa de jantar Essa mesa também é muito antiga Desde que... Eu me entendo por gente A gente tem essa mesa E ela é ótima, assim Cabe todo mundo E por mais que a gente sempre faça a comida na outra cozinha A gente sempre come aqui Então, por exemplo Minha mãe faz o almoço lá dentro, né? Na cozinha lá dentro A gente sempre almoça todo mundo aqui Então, é a nossa mesa, assim, pra todas as refeições Aquele negocinho ali em cima É tipo um... Uma mini fogueira É como se fosse um... Como que fala, Letícia, o nome disso? Letícia que vai editar, vai colocar Porque foi ela que ganhou da sogra dela Enfim, mas é muito legal No dia dos namorados, eu e o Gabriel usamos o jantar que a gente fez E fica lindo, assim Nossa, fica muito fofo Em cima da mesa de jantar A gente colocou esse pendente amarelo Era um calango, eu acho Gente, aqui... O que tem de calango? Vocês sabem o que é calango? Nosso quintal... O quintal é lindo, não sei o que Vocês ficam falando Ai, olha que jardim lindo Quem tá ali, né? Porque vocês não viram os calangos que tem aqui Tem uns calangos que parecem uns jacarés Não tô brincando, tô falando sério Pessoas dizem que eu sou um pouco exagerada Mas é sério Vou ver se algum aparece aqui pra eu mostrar pra vocês Será que vai aparecer algum enquanto eu estiver gravando? Provavelmente sim Eu vou tentar filmar e mostro pra vocês Aí aqui em cima da mesa de jantar, né? Tem esse pendente amarelo Que dá uma sensação, assim, de aconchego, sabe? Eu gosto muito dessa luz amarela Fica muito bonita A minha mãe não gosta Ela fala assim Nossa, isso é muito amarelo Às vezes a gente fica muito amarela Mas é verdade É porque à noite Se você ligar só essa lâmpada Fica muito forte Fica que trenzão amarelo, assim, sabe? Fica bem pá Mas no geral eu gosto Fica bem aconchegante E aí aqui do lado Já tem esse outro espaço com a TV Que eu vou mostrar melhor pra vocês Aqui, ó Bem entre esses dois espaços, né? O espaço da cozinha e o espaço da sala Tem essa mesinha de MDF Eu acho que é MDF Com algumas plantinhas também Sério, vocês vão ver que o que tem aqui é planta, gente E aí aqui temos esse sofá de madeira acolchoado Ele é super antigo Eu acho que era da mãe, da minha mãe Não sei se era da avó, da minha mãe Não sei Eu sei que ele é mais antigo, assim E eu gosto muito dele Achei ele muito bonito A gente colocou essas almofadas ali em cima E tem as duas poltroninhas também, né? Que ficam aqui do lado E aí aqui tem a TV Eu não sei quantas polegadas que tem essa televisão Ela fica ali Esse revestimento é o mesmo que a gente usou em todos os outros lugares, né? Ali na churrasqueira Vocês vão ver que tem na ducha também E aqui embaixo ficam dois puffzinhos Esses puffs ficavam no quarto meu e da minha irmã Muito tempo atrás Aí minha mãe trocou a estampa deles e colocou aqui Tem essa prateleira pra colocar roteador, moldem, né? Enfim Aqui no meio temos essa mesinha de centro Fica bem fofinha aqui Dá super certo com tudo A gente gosta muito dessa coisa de madeira e tal Complementou super Aí você me pergunta Ana, e esse portão? O que é isso? É uma passagem secreta Aqui, por trás desse portão É o estúdio do meu pai, gente O meu lado artístico eu puxei do meu pai, viu? Meu pai é músico Ele já teve banda Ele tocava em festas, em eventos Ele é um excelente músico E assim, hoje ele trabalha com outra coisa Mas a música ainda é o hobby dele, né? Ele é apaixonado por tocar Ele toca sanfona, toca violão Ele canta E aqui é o estúdio dele É pequenininho Nem vou mostrar assim, né? Porque, como eu falei Tem essa questão da intimidade, né? E tal É como uma influenciadora que eu sigo sempre fala, né? Eu escolhi estar aqui na internet Mas a minha família não, né? Então, acho que por isso que eu tenho esse zelo, né? Essa questão de ter limite Porque eu sei que o meu pai é mais na dele Ele é mais reservado Então, né? Vocês entenderam, né? E aí, aqui do lado tem esses vasos com plantas artificiais Eu achei muito bonito esses vasos Combinou super aqui com a área E eles são da loja Ornativa Decor Que é da minha prima Uma loja de decoração muito linda Tem muita coisa legal, assim Ela tem muito bom gosto Então, fica a dica pra vocês Bom, aí aqui, né? Do lado desses vasos Já tem o portão Que já dá pro jardim O tão esperado jardim Quem me acompanha nos stories, gente Esse jardim aqui faz o maior sucesso Bom, vamos lá Temos aqui esse gramado Meu pai gosta muito dessa grama Ele pode dar grama Nossa, é um cuidado todo A gente sempre quis fazer uma piscina aqui no quintal Mas meu pai nunca apoia tanta ideia Porque ele é apegadíssimo com essa grama Enfim Aí tem aqui esse gramado E aqui, ó Tem como se fosse uma calçadinha, né? Em L Essa calçadinha aqui, ó Dá lá pro fundo da casa Que é a lavanderia E essa calçadinha daqui Dá lá na ducha Que depois eu vou mostrar melhor pra vocês Aqui no muro Tá escrito Letícia e Ana Lídia Com conchas pegadas na praia E eu vou explicar isso pra vocês A primeira vez que a gente foi na praia Eu e minha irmã A gente era bem pequenininha E meu pai pegou um monte de concha Depois, quando a gente chegou aqui em casa Ele escreveu no muro Letícia e Ana Lídia Em homenagem a nós duas, né? Aí a gente ficou super feliz e tal Falei, nossa, que legal e tudo Só que aí, esse quintal aqui de casa Teve que fazer uma reforma Por causa de uma obra aqui na cidade Bem aqui do lado E daí teve que derrubar todo o muro E aí a gente ficou, né? Com o coração partido Porque derrubou o muro Com a homenagem que o meu pai tinha feito pra gente, né? Com o nosso nome Escrito com concha e tudo mais E aí, recentemente Da última vez que a gente foi na praia Que foi pra Maragogi No início de 2018, né? Eu até fiz vlog e tudo mais Aí meu pai foi, né? E pegou outras conchinhas E escreveu o nosso nome de novo, né? Nesse outro muro que ainda não tinha nada E é isso Letícia e Nolídia Com conchinhas no muro Aí aqui tem varal de roupa, né? Que a gente bota as roupas pra secar Normal, né, gente? Vida real Aí aqui tem essa arvorezinha, né? Como se fosse um pergolado Meu pai que inventa essas coisas, gente Esses pergolados, esse negócio E aí minha mãe vai cuidando das plantinhas Aí como vocês podem ver Tem umas plantinhas menores aqui embaixo Ali, ó O calango Esse tá pequeno Esse não... Ó, tá aí, ó Nossa, gente Quando eu era criança Eu morria de medo desse bicho Parece que eu ainda tenho medo Eu tinha muito medo Tinha, viu? Não tenho mais Aí voltando pra esse lado de cá Temos aqui aquela calçadinha, né? Que eu falei pra vocês Tem aqui um cacto Uma parede com infiltração Um banco de madeira Muito antigo também E ali a ducha Como eu tinha falado com vocês, né? Tudo era o mesmo revestimento Ó, a ducha também tem esse revestimento Que imita uma madeira E aqui Tchan, 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 tchan É o jardim Com a árvore linda Eu tinha que gravar esse tour logo Porque as flores já estão começando a secar Bom, então essa é a famosa árvore rosa Que eu sempre uso pra tirar foto Pra fazer ceninhas nos stories E vocês sempre me perguntam qual o nome dela E o nome de verdade é Bougainville Eu não sei se é assim que fala Vou deixar escrito aí pra vocês Mas ela é popularmente conhecida como Sempre Ilustrosa Ou Primavera Ou Três Marias Ou Joa Francês Enfim, tem alguns nomes assim Que são populares, sabe? Ela é bem bonita E ela costuma florescer no outono No final O outono, se não me engano E aí vai aparecendo assim As flores aos poucos E aí quando a gente vê Ela tá toda rosa Parecendo um buquê assim De flores E agora já tá começando a secar Vocês podem ver que algumas Já estão mais secas Aqui, né, embaixo da árvore Do lado da ducha Tem essa porta Que dá pra um banheiro É um banheiro pequenininho também Bem simples E aí aqui tem um outro cômodo Secreto do meu pai Brincadeira, gente É um cômodozinho bem pequenininho Onde guarda ferramenta Vassoura Lata de tinta, sabe? Umas coisas aleatórias A gente vai colocando ali Aí, aqui, ó Embaixo da árvore Tem um monte de planta diferente Minha mãe sempre vai colocando Plantas novas Vai trocando Então tem várias aqui, ó E aqui Era um pallet Eu acho que era um pallet, gente Isso E aí minha mãe colocou Vários vasinhos de plantas Inclusive aqui tá sem um vasinho Eu acho que a planta morreu Aí minha mãe vai trocar Aí aqui Temos esse banquinho Gente, eu gosto muito De sentar aqui Pra, sei lá Às vezes eu fico Mexendo no celular Resolvendo alguma coisa Só observando mesmo Eu gosto muito de tomar café aqui Eu pego café e venho pra cá Às vezes eu rezo o texto aqui fora também Enfim, eu gosto demais Inclusive, assim Um dos motivos pelos quais Eu quis trazer esse vídeo aqui pro canal É pra falar pra vocês Da importância da gente Observar as coisas belas, sabe? Sempre que eu sento aqui Nesse banquinho E fico observando as flores Vento batendo Os pássaros voando, né? Sério, aqui dá pra ver muitos pássaros E, enfim O sol batendo Sempre que eu fico aqui Observando essas coisas belas O meu dia ganha muito mais vida, sabe? Porque a natureza As coisas que foram criadas por Deus São muito ordenadas, né? Então vai passando as estações do ano A árvore vai florescendo Depois ela seca Depois fica toda verde Sabe, assim? Então eu gosto muito de contemplar Esses ciclos da natureza E lembrar da grandeza de Deus, né? De toda a criação E observar todas essas belezas, né? Contemplar o belo É algo que sempre eleva a nossa alma Que faz a nossa vida ganhar mais sentido Faz com que a gente olhe pra cima, sabe? E eu sempre falo pra vocês Que depois que eu comecei a colocar Mais esses momentos de beleza, né? No meu dia De contemplar coisas belas Me tornei uma pessoa muito mais feliz E é isso que eu quero pra vocês também Eu sei que muita gente não tem um quintal Muita gente mora em apartamento Talvez a sua casa seja pequena Não tenha nem espaço pra você colocar uma planta Mas que você tire um tempo Simplesmente pra olhar pro céu, sabe? Pra ver como tá o céu hoje Como estão as nuvens Como que tá o sol Porque tudo isso vai te fazer Lembrar de algo muito maior, né? Eu falei pra vocês esses dias aqui no canal Que a beleza expande o nosso olhar Faz a gente olhar pra uma coisa Muito mais profunda Muito maior do que a gente Então é isso que eu quero que vocês façam Bem aqui do lado do banquinho Tem esse vaso de planta Se não me engano Essa planta aqui é Espada de São Jorge É, eu acho que é a espada de São Jorge O sol tá batendo aqui agora Eu gosto muito de tirar fotos aqui, né? O ar livre E é algo que me deixa sempre muito criativa Então eu sempre gosto de inventar Coisas diferentes aqui no quintal Já fiz foto com guarda-chuva Tava realmente chovendo mesmo Aí eu gosto de colocar uns looks diferentes E de usar essas portinhas aqui Pra tirar foto Eu gosto muito, sabe? De inventar e de explorar Aqui o quintal E fazer coisas diferentes E às vezes eu gosto até De mudar um pouquinho as cores, né? Mudo um pouco o tom das flores Pra dar uma carinha diferente Pras fotos Gosto também de colocar o verde Às vezes mais amarelado Mais laranja Pra lembrar um pouco mais o outono Então é sempre o mesmo quintal Na maioria das vezes Sempre o mesmo cenário Mas eu vou sempre mudando Alguma coisa ou outra Esse quintal aqui me faz Ficar muito criativa, sabe? Antes de encerrar o vídeo Eu queria dizer que Por muito tempo A gente não teve uma área assim Tão legal, né? Com televisão E churrasqueira E não sei o que Um monte de coisa Antes era tudo mais simples Mas com o tempo, né? A gente foi trabalhando E foi construindo Foi dando e reformando Melhorando, né? E o que eu quero dizer pra vocês É que tudo isso aqui Um dia vai passar Tudo isso passa Sabe? Nada disso daqui É nosso Mas se tem uma coisa Que a gente tem que valorizar De fato É a nossa família E aqui Nesse espaço, né? A gente vive muitos momentos em família A gente aproveita bastante E eu acho que é isso Que me faz gostar também Tanto desse espaço, né? Do quintal, aqui da área Justamente por ser um espaço Muito família Que você possa tirar Essa mensagem, né? Desse vídeo De que é importante A gente cuidar da nossa casa, né? É muito bom a gente melhorar A gente colocar itens de decoração Que são bonitos Cuidar mesmo Desse espaço físico Porque isso importa sim Uma casa bem arrumada Que tem, às vezes, coisas simples, né? Uma florzinha Que tem um cheirinho gostoso Que tem um forro de mesa bonito Uma cortina que seja Já faz com que a gente se sinta melhor, né? O ambiente conta muito Eu sempre falo isso com vocês O ambiente que a gente tá Reflete muito no nosso humor Na forma que a gente vai se sentir É sempre bom que a gente busque melhorar Na medida do possível De acordo com a nossa circunstância Mas que a gente lembre-se também Que tudo isso vai passar, né? Que tudo isso é material E que é muito importante A gente cultivar momentos bons Ao lado da nossa família Dentro do nosso lar Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau!